4 fatos que acontecem a cada 4 anos Copa do Mundo Você lembra de limpar seu teclado O locutor da Havan aparece no comercial E pessoas fazem aniversário Calma aí, como assim? Pois é, esse é um dos fatos do ano bissexto Por isso, só nesse dia 29 Tem frigideira, edredom, cadeira ou short Por apenas R$ 29,99 cada Isso mesmo, 4 produtos exclusivos Com o menor preço pra você Havan, a concorrência que lute Havan, a concorrência que lute